Notícias Interativa Agilidade na informação Bom dia, nós estamos aqui na aldeia Belém, mais precisamente no viveiro onde estamos desenvolvendo um projeto de aldeia sustentável aqui a gente repara que cada canteira é de uma família tem diversas frutíferas do cerrado, principalmente piqui em que a gente está desenvolvendo um projeto de 54 hectares de piqui uma agrofloresta de 12,6 hectares e um pomar com frutos do cerrado Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br